Você lembra que a gente tinha ensaiado? Nós resolvíamos dar tudo na última hora A gente não vai fazer do jeito que eu quero mais não Come on, baby, don't you wanna go? Não, say it's all the way to straight home Chicago Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL